Vamos ao terceiro bloco. Nesse terceiro bloco teremos a participação dos locutores da Rádio Cultura e da Jovem Pan FM. Eles vão fazer perguntas individuais aos candidatos. Três locutores vão fazer perguntas a Kennedy e três vão fazer perguntas a Udo. Os candidatos terão em todos esses casos, em todas essas perguntas, um minuto para responder. Por sorteio, o primeiro a responder, a primeira pergunta vai ser Kennedy Nunes. Nós vamos fazendo de forma alternada. Primeiro então, Kennedy Nunes responde a uma pergunta formulada por Arivan Prornol. E a todos que estão acompanhando o debate aqui na Cultura M 1250, meu nome é Arivan Prornol, sou comunicador dessa emissora há 20 anos e a minha pergunta é dirigida ao candidato Kennedy Nunes. Candidato, a gente tem notado e visto e ouvido na sua propaganda eleitoral que o mote da sua propaganda é voltada às promessas em relação à área da saúde. O senhor disse que vai trabalhar intensamente para melhorar a vida do jovem vilense e facilitar a vida do jovem vilense no quesito remédio, consultas, exames e cirurgias. Em quanto tempo o senhor pretende resolver essas tendências na qual o senhor promete para o leitor jovem vilense aqui em nossa cidade? Bom, bom dia, Arivan. Nós entendemos que a questão das consultas com especialistas, principalmente a oftalmologia e os exames que têm o maior número de represa hoje, que são os exames de ultrassinografia, que são 11 mil, isso nós poderemos resolver rapidamente em 90 dias, porque já existe um processo de licitação pronto na prefeitura e precisa ter a decisão de ser tomada para compra e chamada pública. Então, isso nós vamos resolver rapidamente. A questão do remédio em casa vai ser, nós abrimos a licitação para a contratação da empresa que vai fazer essa entrega, a pessoa acima de 60 anos vai no posto de saúde, faz o cadastro e começa a receber. Isso nós vamos ter a condição de fazer entre 120 a 180 dias para estar entregando já os remédios em casa, como hoje acontece em Itajaí. Isso são ações no primeiro semestre. Então, o Cacá Martão é o apresentador do Cultura E10 aqui na Rádio Cultura. Eu quero perguntar ao candidato Udo, qual é o seu plano para o esporte? Joinville precisa concluir a arena? Joinville precisa ter uma casa só para o futsal e para o basquete? Joinville precisa ter uma casa só para os eventos culturais? O que ele tem a dizer sobre isso? Cacá, com relação ao esporte, nós teremos dois cuidados. Um deles de concluir o projeto original da arena, fazendo com que ali seja construído o terceiro anel, a cobertura. Construiremos também a areninha para abrigar o nosso esquete, o futsal, recuperar o vôlei, mas para que ali também possam ser praticados esportes olímpicos. Mas, sobretudo, nós vamos investir no esporte amador, na primeira onda, na segunda onda, na terceira onda, no cupom Kurt Meiner, e fazer com que ali também possam ser desenvolvidas outras modalidades esportivas, fazer com que se revelem talentos em nossos bairros, que podem ser ali abrigados também na areninha, para que possamos avançar com os nossos esportes olímpicos. É essa a nossa proposta com relação ao esporte em Joinville. Bom dia para você. Bom dia aos senhores candidatos e bom dia aos mimartinos. Eu, Wilson Prado, jornalista aqui da Rádio Cultura, gostaria de saber do candidato Quirin de Nunes como será o apoio do senhor e da Prefeitura para o Carnaval de Rua de Joinville. Haverá investimentos públicos para que os blocos carnavalescos e as escolas de samba consigam efetivamente fazer o Carnaval crescer na cidade? Como o senhor vê esse tipo de evento? Olha, Wilson, na verdade, o Carnaval, além de ser uma expressão cultural, já tem no orçamento recursos prontos para esse evento. Eu entendo que o Carnaval, assim como todas as outras ações promovidas para a cultura, para o esporte, para o lazer, aliás, para o esporte, nós precisamos ter também a parceria de entidades privadas. Nós vamos buscar para que o Carnaval, por exemplo, não dependa só do dinheiro público. É preciso fazer mais, é preciso com que possamos ter o investimento de outras empresas. Nós temos em Joinville grandes empresas que poderiam estar ajudando, não só na questão do Carnaval, mas no esporte também, no esporte amador. Esse é o envolvimento que a Prefeitura precisa ter com relação a chamar com que essas grandes empresas, que têm muito dinheiro, que podem sim estar investindo nessas expressões culturais e esportivas na cidade. Candidato Udo Dela, Aiboré do Rosário, que está falando. A pergunta é relacionada à segurança. Se eleito for, o que o candidato fará pela segurança aqui em Joinville, em especial para a nossa grotada das escolas municipais? Bem, veja, Aiboré, a segurança hoje é uma função do Estado, mas o município pode ajudar e vai fazê-lo. Mas começando em melhorar a segurança em nossos bairros. Nós instalaremos em nossos bairros câmeras de segurança e, da mesma forma, vamos ali melhorar a iluminação, para que as nossas escolas, os nossos postos de saúde, as nossas luzes que estão escuras, possam ali, com a instalação dessas câmeras, ficar de olho no contraventor e no traficante, propiciando aí uma segurança maior à população. E instalaremos essas câmeras com um custo seguramente inferior do que os custos que aí estão anunciados. Ainda hoje, na imprensa, se mencionou que um ponto custa nove mil reais, pois é possível fazer isso pela metade do preço. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar com cuidado o dinheiro público, dispomos de um levantamento desse sentido e vamos fazê-lo por esse custo que nós anunciamos. Bom dia, candidatos. Aqui é a Juliana Pamplona. A minha pergunta vai para o candidato a prefeito, Kennedy Nunes. Gostaria que você falasse um pouquinho da situação do terceiro setor, no caso das associações, das ONGs aqui em Joinville, e qual a proposta para ajudar essas associações, as instituições, para o ano de 2013. Olha, Juliana Pamplona, que bom perguntar, até porque nós temos Joinville, a capital da solidariedade. Temos uma imensidão de gente que faz a solidariedade, que pratica a solidariedade aqui. E ainda, nessa semana, eu estive num painel, junto com todas as entidades que compõem a Agios, levando o nosso comprometimento. Nós queremos aumentar o recurso do orçamento da assistência social para que nós possamos estar ajudando. Eu entendo que o governo precisa ser parceiro dessas entidades. E a parceria não é só no estímulo, porque muitas vezes bater nas costas e dizer que você faz um belo trabalho não paga a conta. Eu entendo que precisa, sim, um investimento financeiro. E nós vamos revisar o decreto número 15, que colocou ordem em alguns setores, mas precisa ser avançado para que as entidades possam atender mais pessoas e a nossa comunidade ser atendida. Porque a entidade social, ela é o braço aonde a prefeitura não chega. E ela precisa ser apoiada. Hoje é candidato Udo, aqui quem fala é Jacques Trindade, da Jovem Pan FM. A pergunta é a seguinte, o que o senhor fará para apoiar, manter e criar novos eventos que atraiam o turismo para o nosso município? E o senhor acha certo eventos como Festa das Flores e Festival de Dança sofrerem interferência na organização e divulgação por parte de um grande grupo de mídia, que inclusive monopoliza a informação durante o período desses eventos, ditos populares e da cidade? Olha, Jacques, muito boa a sua pergunta. Nós entendemos que podemos avançar muito com esses nossos eventos. As festas estão aí, elas já são consagradas, mas esses eventos não são contínuos. Nós pretendemos criar um calendário para que eles aconteçam ao longo de todo o ano e com isso nós estaremos divulgando fortemente a marca Joinville. E, é claro, nós vamos ouvir todas essas instituições que são envolvidas com esses eventos para que não haja intervenção nem monopolização por parte ou da mídia ou por parte de outros grupos interessados. É preciso com que o segmento organizado que participe desses eventos possa dar a sua contribuição em termos, então, esse calendário contínuo ao longo de todo o ano. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho